Você é essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Vingarão! Viva! É Vingarão, é Vingarão, é Vingarão, é Vingarão. Vingarão, é Vingarão, é Vingarão, é Vingarão. Vingarão, é Vingarão, é Vingarão. A mamãe vai cortar o bolo, a mamãe vai cortar o bolo, a mamãe vai cortar o bolo, olha o bolo Eu estou pescando o bolo, a mamãe vai cortar o bolo, para descalcar o bolo, a mamãe vai cortar o bolo, a mamãe vai cortar o bolo. Então vamos lá, vai pegar o bolo. O que é quebrado? É assim? Ele dobeu o tamanho! A perda ficou? 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 Quem? Quem? A perda ficou? Eu quero, eu quero! Não tô ativando aqui? A perda ficou? Eu não, eu sou boa Quem vai falar? Aqui, eu, eu, eu... É lá no Boqueirão, né? É, aqui, né? Não sei. Hã? O que vocês fizeram? Você escutou os tiros? Eu tava dormindo, de repente aquela alimentaria... Deu três tiros? É como é? Tudo bem? Tudo bem.